A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vai gostar, é um guia prático e muito simples de usar. Inscreva-se para ter uma consulta comigo e receba este livro, A Devinhar o Amor. Basta ligar para o programa, você já sabe que este programa, este número é para você se inscrever. Vamos lá. Mais 351 seguido de 21-167-167. E você quer uma consultinha logo para abrir, é ou não é? Então vamos lá. Olá, olá. Será que eu tenho alguém já do outro lado? Olá, olá. Olá, bom dia. Bom dia, dona Maria Helena. Bom dia. Estou a falar com quem? Com a Maria de Fátima. Maria de Fátima. Muito bem. De onde? Estou em França. Ah, muito bem. Que idade tem? 60 anos. 60 aninhos. E o seu signo? Capricórnio. Capricórnio, o signo de terra. É daquelas pessoas, às vezes, assim, um bocadinho, um bocadinho, ai, mas isto tem que ser assim como eu quero, porque eu é que sei. É assim? Sim. É, não é? Eu sei que vocês são assim. Vamos lá, minha querida. E o que é que quero perguntar à sua amiga Maria Helena? Olha, eu queria saber, porque... Queria saber, tenho a minha casa à venda cá em França, porque quero ir para Portugal. Sim. E queria saber se vou conseguir vender a casa em antes do verão. Muito bem. Então vamos ver, minha querida. Você já tem a casa à venda há quanto tempo? Desde o mês de setembro deste ano. Muito bem. Então vamos ver se realmente nós vamos conseguir, portanto, vender a casa. Já está há muito tempo à venda, não é, querida? Nós vamos ver se vai conseguir. Está assim um bocadinho difícil. Pois, mas normalmente tem alguém que está interessado. Mas diz sim, depois diz não e não sabemos se podemos contar com essa pessoa. Pronto, vamos ver. A casa. Nós aqui na casa temos cartas difíceis, temos aqui sofrimento, temos aqui torre, temos aqui o diabo e temos aqui a mudança. É assim, minha querida, a casa vai ser difícil de vender. Primeiro, se a senhora acreditar, eu estou a fazer uma leitura de cartas, se a senhora acreditar, faça uma defumação à sua casa. No final do programa eu vou lhe ensinar porque está realmente difícil de vender. E é tão difícil, ainda é mais difícil de vender com a rapidez que você quer. Portanto, eu não estou a ver aqui venda, não estou a ver aqui nada. Se fosse a minha casa, ou a casa da minha filha, ou dos meus filhos, eu ia lá e fazia umas rezinhas e pronto. E fazia, pronto. É o que eu lhe dou aconselho de fazer porque aqui não vejo venda para já. Está bem, querida? Portanto, depois do programa eu vou ligar para si e vou lhe dizer o que achava que deve fazer. Mas acredita nestas coisas, em defumações, estas coisas assim? Não, pá. Então não faça, não faça nada, porque quando não se acredita não se deve fazer nada, minha querida. Procura outras imobiliárias, procura outros meios, porque como está a senhora, não vai conseguir vender a casa, está bem? Assim como está, não vai. Portanto, mexa-se que é para conseguir. Olha, e obrigada pela sua sinceridade, eu gosto muito, valorizo tanto a sua opinião, a dizer que não acredita como a valoriza a opinião das pessoas que dizem que acreditam. Cada um é como é, eu respeito todos. Eu, dona Maria Helena, eu acredito e não acredito, não é? Pronto, muito bem. Mas é assim, minha querida. Estas coisas, não é? Minha querida, não existe... Não existe... Eu acho que se não me acreditasse que não precisava, que não pedia ajuda, não é? Claro, 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 minha querida. Olha, mas siga a sua intuição, faça aquilo que achar mais correto, porque a vida é sua, e vá com Deus, olha, e vai receber um livrinho meu, que é este livro Adivinhar o Amor, onde tem muitas informações úteis, portanto, se a senhora gostar, vai ficar muito, muito feliz. Se a senhora não quiser esta oferta, eu dou-lhe outra, porque pode ser uma coisa mais concreta, que a senhora queira, eu vou-lhe mandar outra coisa diferente. Está bem? Um beijinho, depois eu ligo para si. Um beijinho, um beijinho. Obrigada, dona Maria Helena. Beijinho, minha querida. Cada pessoa é como é, e eu respeito toda a gente, e quer deixar, me mandar um beijinho muito especial para si. Me vê todos os dias. E também, uns dias acredita, outros dias não acredita. Um beijinho para si. E está na hora de irmos às previsões para hoje? Bora lá. Começamos com um caranguejo que está com a rinha de paus, a sua vida profissional está favorecida, avance com as suas ideias, o número da sorte é o 35. Já a leão, o rei de copas, que significa que tem um papel decisivo na sua família, o número da sorte é o 5. Agora a aquário, com o julgamento que anuncia o início do novo ciclo na sua vida, o número da sorte é o 20. E agora vou falar especialmente para os nativos de um signo, que está favorecido hoje no amor. Esse signo é virgem, com o cavaleiro de copas, que significa que pode receber uma declaração de amor. Que coisa linda. O número da sorte é o 48. Já Capricórnio, 4 de paus, que o aconselha a estar mais tempo com os seus amigos. O número da sorte é o 26. Sagitário, 7 de hoje, diz que terá mais trabalho pela frente. Dê o seu melhor. O número da sorte é o 7. E agora é tempo de ir a mais uma consulta. Você quer? Eu também. Olá, olá. Olá, boa tarde, Sra. Milena. Olá, meu anjo. Então, onde está aí a tarde? Não é aqui a de minha. Mas diga-me lá, está-me a falar de onde? Está-me a ligar de onde? Estou a falar de Paris, de França. De Paris. Sim, senhora. Paris, de França. Olha, e qual é a sua idade? Não é para mim, é para a minha filha. Qual é a sua idade, querida? É para a minha filha. Eu ouvi, eu ouvi, já disse duas vezes, mas eu queria saber a sua idade. A minha idade, eu peço 64 anos. 64, e o seu signo? Mas eu conto a pergunta que eu lhe queria perguntar, que concerna a minha filha, a mais nova. Ah, minha querida, mas eu sei. Pronto, eu sei, mas eu queria saber a sua idade, o seu signo, para falar um bocadinho consigo. Sim, eu tenho 74 anos. Pronto, Leão, muito bem. Leão, é uma senhora cheia de energia, cheia de razão. Então, diga-me lá, você quer perguntar agora o quê, para quem? Para a minha filha mais nova. Que idade é que ela tem? Ela é queringueja, deixou-me no 5 de julho, 78, e queria saber ela, e o companheiro está com ela, é educado, e eu tenho dois meninos. E ele não, quer dizer, ele não está muitas vezes em casa, e eu já, bom, já sei coisas que nunca disse à minha filha, sei que eu que tenho uma filha de outra mulher, e eu tenho outra filha de outra mulher. Que um dia eu estava lá em casa, e a senhora apareceu lá com a filha, mas nunca disse nada à minha filha. A primeira ela sabe, Pinha, mas a segunda não sabe. E ela agora, a esta altura, nunca está em casa, nem sexta, nem sabe, nem domingo. E já faz isto muito tempo. E aquilo parece que é assim um bocado escrito. Ela deve pensar, mas ela não diz. Eu só gostava de saber se eles ficavam juntos ou não. Pronto. Mas nada. Então é assim, vamos lá ver se ficam juntos ou não, não é verdade? Ele é leão e ela é queringueja. Então, mas o seu género já sabe como é que é. É poliamor, é amor aqui, amor acolá, amor... Eu sei, eu sei, é verdade. Aquele sim, sobretudo os advogados são, os homens são muito... Nunca deixo a uma mulher, mas bom, não acho que o bem normal. Pronto, a maneira é que ele lida com ela e ele não é assim muito amigo de lhe ajudar a pegar as contas. E você já está chateada com isto? E você está toda arreliada? Não, não, não faz diferença nenhuma. Não é verdade? Não faz diferença nenhuma, mas estou toda despachada aqui a ligar para a Maria Helena, para ver se isto se resolve, porque isto assim não pode ser, porque ele tem um filho de cada mulher e a mulher já lá bateu à porta e eu não me interesso nada com isto. Isto não faz diferença nenhuma, mas olha, veja lá se ela tina com a minha filha. Vá, escuta. Diga-me lá. Eu acho que me interesso é os meninos, que eu estou muito comido com os meninos, e os meninos são pequeninos. Eu sei. Estou a ser mais inquieta, os meninos mais lá. Então é assim, tenha calma. Tenha calma. Está aqui Deus no caminho. Não se meta. Não se meta. Deixe-os resolver. Eu não me meto. Não me meto. Deixe-os resolver a vida deles. Você não se mete, não. Deixe-os resolver a vida deles. Deixe-os lá estar. Que eles lá vão... Eu digo que vai agora, cada vez que a gente lá vai. Diga. Ele, cada vez que eu lá estou, logo me vou embora. Logo me vou embora. Pronto. Não se meta, minha querida, que eles vão resolver isto rapidamente. Isto aqui não tem muitas pernas para andar. Mas deixe-os ser eles a resolverem, que é para a sua filha nunca dizer que foi qualquer coisa por sua causa. Percebeu? Porque isto não vai durar. Isto vai acabar breve. Está bom? Muito obrigadinha. Um beijinho muito grande. Desejo que corra tudo bem, dentro do possível para todos. Muito obrigada, Adelina. Hoje eu tenho muitos livros seus e muita coisa. Obrigada, obrigada. Vai receber mais um da minha parte, um livro para o amor. Olha, dê à sua filha para ela ver lá as coisas todas do amor. Um beijinho muito grande. Ela aguenta em pegar, mas já diz que vai lê-los. Obrigada, minha querida. Muito obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Está aqui uma senhora despachada que não se mete em nada, mas mete-se em tudo. E agora, voltamos às previsões. Peixes, nove de ouros, que diz para você pensar bem antes de agir. O número da sorte é o 39. Gêmeos, dez de ouros, que indica proteção. Estamos bem. O número da sorte é o 10. Já a carneiro, que o irmita, diz que você deve procurar as respostas dentro de si. O número da sorte é o 9. Agora vou falar para os nativos de um signo que está muito apaixonado. Ai, meu Deus. É escorpião. Está com dez de copas que anuncia momentos de felicidade no amor. Aproveite. O número da sorte é o 46. Touro. Está com quatro de ouros. Está numa boa fase. Portanto, aproveite para realizar os seus projetos. O número da sorte é o 4. Já a balança, dez de paus, que significa que deve proteger-se hoje. Muito bem. O número da sorte é o número 32. Amanhã estou de volta para mais um programa e vou falar sobre alguns cristais de proteção muito especiais. Não perca. Você gosta de cristais? Não perca. E hoje, para encontrar o seu ponto de equilíbrio, perdoe os outros. Perdoe-se a si próprio. Veja a sua vida com mais amor. Você fez sempre o que sabia e podia de acordo com as circunstâncias. Você é um ser maravilhoso. Eu gosto tanto de si. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. O que é isso?